Centenas de jornalistas protestaram no domingo na cidade do México contra o assassinato do repórter fotográfico Ruben Espinosa. O corpo de Espinosa foi encontrado num apartamento da capital onde se tinha refugiado desde junho por causa de ameaças de morte que recebia no estado de Veracruz, onde trabalhava. Em Veracruz foram assassinados desde 2011 15 jornalistas. Já foram mortos mais de uma centena de jornalistas. O México é o segundo ou terceiro país mais perigoso do mundo para o exercício do jornalismo. Infelizmente é no estado de Veracruz que a maior parte destes casos acontece. Se dizes a verdade, matam-te. Os jornalistas que não se venderam, matam-nos ou fazem-nos desaparecer. O que podemos fazer, não sei. O estado de Veracruz está sob controle de um cartel paramilitar ligado ao tráfico de drogas. Ruben Espinosa tinha dito antes de morrer que não confiava no governo mexicano nem em nenhuma das estruturas governamentais. Legenda por Sônia Rubert 전부대